Se tem uma data que os pequenos aguardam ansiosamente ao dia das crianças. As amigas Ana Paula e Tamires preferiram não deixar as compras de presentes para a última hora. Pesquisar agora, adiantar, porque chega no dia e a gente não encontra nada, é mais fácil. Procurando, pesquisar os preços, porque cada lugar é diferente. Você procurando antes, você encontra mais barato e vê que a minha filha quer dar bar. Aí chega na última hora, acabou, aí já fica meio decepcionado, aí já estou procurando, vendo onde está mais em conta, já para garantir o domingo feliz dela. O pequeno João Vitor já escolheu o presente. E do dia das crianças também, e esse presente é um barco. Não sabe o que comprar ainda? Não se preocupe, nós temos dicas para você. O que mais deve sair nesta loja são as bicicletas, transformers, bonecas Monster High, entre outros brinquedos. Os preços são acessíveis para todos os públicos. Se quiser uns presentes baratos, também tem. Tem carrinho de 10 reais, tem bonecas para 10 reais, tem para todo preço. Os produtos eletrônicos também são opções. Pode comprar o tablet, tem o Xbox, que é super bacana, os jogos do momento, e o celular, que as crianças hoje mudou totalmente. Cada um já quer escolher o seu presente. Já neste outro estabelecimento, a aposta são em jogos, Barbies, Playmobil e muitos outros produtos. Os produtos que a loja está acreditando muito, que as crianças estão pedindo bastante, é o Dragão 2, como treinado seu dragão. A linha Playmobil, a linha Barb, que é tradicional, Monster High, e os jogos tradicionais, que são sempre, todo ano, é muito vendido. Tem presentes de todos os preços. O pessoal procura, às vezes, um brinquedo mais barato, então a gente tem o brinquedo para a mesma idade na faixa etária, o barato, o médio e o caro. Então dá para todo o bolso e a criança não pode ficar sem brinquedo. Como já é de costume, os brasileiros sempre deixam as compras para a última hora. Por isso, alguns estabelecimentos comerciais devem funcionar em regime diferenciado para o dia das crianças. Nós estamos fechando até quinta-feira às 7 horas e sexta e sábado até às 8. A partir de quarta-feira a gente vai estar funcionando das 9 da manhã até às 8 horas da noite.